Você tem fine ardido aí, apimentado? Tem. Tem fine apimentado, João? Bem ardido. Cadê? Eu vou fazer aqui um? Sim. Ah, é de graça? Sim? Esse daqui, só que ele é muito apimentado. Nossa! Fala, galera, beleza? Eu sou o Bianconi e hoje nós estamos aqui na cidade de Piracicaba, chegando no shopping. Olha o Manu aí, olha. O João, a gente tá chegando, a gente tá no último andar do estacionamento. Olha, a gente não conhecia esse piso do estacionamento e a gente vai dar uma volta, porque o shopping de Piracicaba tem algumas lojas legais. Tem, inclusive, uma loja que vende artigos do Japão, que a gente gosta bastante. A gente vai direto pra lá e você vai de carona junto com a gente. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Bora! Chama o elevador aí, João. Boa! A gente tem que ir pro L1. Olha aí, ó. Chegamos no interior do shopping aí, João. Legal esse shopping, hein? Olha o Manu aí, ó. Onde você quer ir, Manu? Eu quero naquele ali. Vamos ver. A gente já viu que tem um parque de camelástica ali, ó. Tem várias coisas legais. O shopping ainda está enfeitado com decoração de Natal. E a gente vai dar um rolê, ó. Vamos lá na loja do Japão? Vamos. A gente segue direto pra loja que vende os produtos do Japão. Que vende vários itens legais, né, João? Eu adoro coisas japonesas. É, pois é. Tem muitas coisas legais lá. E a gente vai direto pra lá. Chegamos, hein, João. Olha aí, ó. Na Dayson, Japão. Vamos entrar lá pra gente ver, ó. Vamos chegando aqui na Dayson, Japão. Tem muita coisa legal nessa loja, olha. A maioria deles são produtos do Japão. Olha aí, ó. A gente se diverte muito aqui, né, João? Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha esses óculos aqui, olha. Happy Birthday. Olha que legal, hein? Essas aqui é uma das aquáticas, sim. É de água, não é? Sim. Olha que demais. Isso é bom pra esse calor. Que tamanho, hein? Que legal. O que você encontrou aí, Manu? Olha que demais, hein. Pra jogar nos shows esses óculos aqui, olha. Que demais. Aqui tem umas coisas que eu gosto bastante, que é essa... São esses itens aqui, olha. Que permite a gente fazer uma interação com as crianças. São essas forminhas de silicone. A gente já comprou várias. E olha. A gente já tem essas da Coca-Cola. A gente já gravou um vídeo fazendo gelo de Coca-Cola. Mas tem outros formatos aqui, olha. Tem o formato do Mickey. Tem das princesas. Do Ursinho Poo. E olha que legal. Também tem isso daqui, olha. Parece fantoche. Olha que legal. Sapinho. Mas é pra você, acredito, que retirar a assadeira quente do forno. Olha que legal, hein. Tem o formato sapinho. Tem o formato de rato. Olha aí, ó. Rato. E esse aqui é formato de... Eu acho que é cachorro. Olha aí. Não dá pra saber o que é. Olha aí. Parece um cachorro. Legal, né? Tem vários produtos curiosos aqui, olha. Produtos pra casas. Olha, tem forminha pra gelo. Olha que diferente. Coração de estrela. Quadrado de cubo, né? A gente comprou dessas forminhas aqui também, olha. Pra fazer picolé. Até hoje a gente não gravou. Olha aqui. Eu tô querendo comprar dessas forminhas aqui, ó. Pra gente fazer picolé com as crianças. Aqui também tem vários produtos coreanos. Olha aí, ó. A gente já conhece vários deles. Mas olha, tem vários outros aqui que a gente ainda não provou. São balas, chicletes. Chicletes, amendoins. Olha aí, ó. De pacaxi coreano. Olha aí, ó. Esse aqui eu tô curioso. Olha aí, ó. Alguma coisa de mel coreano, né? Deve ser bala, eu acho. Olha, são muitas coisas legais. Aqui, olha. Vamos ver se tem salgadinho coreano aqui, ó. Que a gente já provou. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente já provou? Ó, miojo a gente já provou. Não foi, João? Sim. O miojo coreano. Esse não é o... Esse aqui não, né? Olha, tem... Tem um aqui que a gente vai levar, ó. Que é pimenta mexicana. Esse aí é mexicano, não é coreano? Sim, não. Tem uma coisa pra falar. Legal, hein? Olha aí, tem molhos. Olha. Só sente uma coisa. O quê? Que a pimenta aqui do Brasil já arde. E a da Coreia arde muito. A mexicana é mais ainda. É, ó. O miojo coreano apimentado é muito picante, né, João? A gente provou e é bem picante mesmo, olha aí. O que é isso? Deve ser cebola. Ojo. Canel de cebola, eu acho, ó. Pelo desenho e pela cor. Olhando e pesquisando aqui pra tentar entender o funcionamento. Porque a maioria deles estão inscritos em japonês. Que eu vou mostrar aqui, olha. Olha aqui, ó. Essas espuminhas aqui, olha. Olha aí, ó. Todas escritas em japonês. E aí a gente tem que tentar adivinhar pra que serve, ó. Olha isso que curioso, olha. São luvas para os dedos, olha. Ou seja, não é luva para mão. É apenas para os dedos. Tem mini Lego, olha aí, ó. Olha o tamanzinho dessas pecinhas. São minúsculas. Olha. São bem pequenas, hein? Sim, eu vou montar várias coisas. Mini Lego. Olha, Manoel, é mini Lego isso daí, olha. É minúsculas pecinhas, hein? Nossa, pai. Olha. Você viu o que é isso aqui? O que é isso aí? É uma batalha, ó. Você vai fazendo aqui, apertando o botão, pra derrotar ele. Ah, entendi. Olha que diferente, hein? O que você encontrou aí, Manoel? Olha o que eu vi. Uma arma de eu tirar água. Ah, é? Ele já vem com água? Não. Ou tem que comprar água também? A gente tem que comprar água. Mas será que não é água do Japão? Coloca aí. Será que não é água do Japão que coloca aí? O que você fará com a Brasileira? Será que a água do Brasil dá certo? Não sei. Quando a Jéssica veio, olha aí, ó. Quantas coisas de maquiagem legal. Olha aí. A Jéssica é minha irmã. A Jéssica. Olha aí, ó. Muita coisa de maquiagem aqui, hein, João? Olha isso. Demais, hein? Tá bem animada essa loja, hein? Pai, você viu que a Fini lançou um batom dela? Ah, você viu que tem um quiosque da Fini ali? A gente vai passar ali pra gente ver, hein? Sim. Mais batom. Olha, Manu, quatro de itens de maquiagem, hein? Bom, a gente encontrou um quiosque da Fini. Aqui no shopping de Piracicaba que você tá chegando aqui com as crianças. Olha aí, João, tudo que você gosta, hein? Só tem um quiosque aqui. Fini. Olha aí, ó. Opa de grande. Caraca, tem muita coisa legal da Fini, hein? É tudo Fini isso daí? É tudo Fini ou não? Sim. Olha que demais, né? Sabe o que tá falando? Ah, olha lá, papai. Que... Não coloca a mão, beleza? Tem um Fini falando de pimenta? Olá, tudo bem? Tudo bem e você? Olha lá, Manu já chegou quebrando. Olha aí, ó. Presta aqui. Agora vai ter que pagar R$100,00, não é isso? Tem R$100,00 aí, Manu? Você tem Fini ardido aí, apimentado? Tem. Tem Fini, apimentado, João? Tem, ardido. Cadê? Qual é que é? Aqui é um? Sim. Ah, é de graça? Sim? Esse daqui, só que ele é muito apimentado. Nossa! Arde toda a sua boca. Tem um grandão? Só tem um pequenininho. Pai. Você viu o grandão? Aí, ó. Só tem um tipo de ardido? Só esse daqui. Apimentado? Isso. Você pode aparecer no vídeo? Pode. Beleza. Parado que é apimentado, eu não acredito muito. Que show, hein? Você vai querer provar ele? A gente pega um pouquinho. Pode ser? Sim. Qual? Qual dos melhores que você tem aí? Que a gente não encontra em outros lugares. Olha. Pra gente colocar no nosso canal depois. Papai, mamãe. Mais diferentes, né? É. Os mais exóticos. Ó, esse daqui é novidade, que é um ursinho. Que ele é grandão também, ó. Tá vendo? Esse aqui também. Só que ele é azedinho. Vocês gostam de coisa? É. Pim de urso. Eu amo. Só que é azedinho. Esse é azedo. Aham. Aquele não é. Aquele lá, não. Esse. Olha, é o morango esse aqui. Tem o chapinho. Bem grandão esse. Esse é o seu. Morango. Esse é o seu bastante, né? Morango. Morango grandão. Olha que legal. Tem a Nermelivique. Do outro lado, o que mais que tem? Ó. Tem esses tubos que são todos... Ah, o budão doce, pinho. Olha, Jo. Tem. Nunca tinha visto algodão doce da pinho. Olha essa laranja aqui. Esse aqui tem um dos azedinhos, moço. São todos azedinhos? São todos azedinhos. São todos azedinhos. Olha, Jo. São todos azedinhos. Esses pinhos aqui, ó. Ó, Manu. Tá, tem um osquinho azedo. Todo esse setor é azedo? Pai. Todo esse. Pai. Eu gosto muito de azedo, tá? Olha que demais, hein? Vocês querem pegar um pouquinho? Olha que a gente já vai decidir qual a gente vai pegar. Tudo bem, então. Então, se vocês quiserem pegar, tem uma sacolha aqui e o pegador lá. Aqui a gente mesmo pega, né? Olha que coisa baixinha, né? Olha aí, João. Esse aqui é pipoca doce sabor chocolate. Olha, João, tem pipoca da Fini. Olha que demais, hein? Isso aí não tem lá em todo o catuque. Olha isso que demais, hein? Olha o algodão doce, pirulito. Olha que é isso aí. Pirulito. Olha, Gui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não sei se é novidade, ó. Finazo não tem lá. Olha esse aqui no preto aqui, João. Diferente, hein? Meu Deus. É muito diferente esses tiros, né? Olha isso aqui em formato de coração, ó. Parece aquela geleinha, não parece? Hum, hum. Como que chama mesmo isso aqui que a gente assa mesmo? Não esqueci. Coração. Marshmallow. Parece marshmallow. É marshmallow isso aqui? É marshmallow. Essa daqui são, não. A primeira filha. Olha, Gui. Essa aqui não tem botucatu. Você vai ver? Ela não tem. Vamos terminar o nosso giro aqui no quiosque. A gente vê o que mais tem aqui, olha. E aí? Nossa, eu entendi. Isso aqui é uma garrafinha de filha, né? E isso, de Coca-Cola, de chiclete. De Coca-Cola, de chiclete. Olha. Fili de Coca-Cola é o formato de uma garrafa aqui. Hum, hum. E aí, qual que você vai pegar, Manu? Eu vou pegar uma. Aqui, lembra que são todos azedos, hein? É isso. Quer ajuda? Quer que a tia ajuda você? Eu vou pegar um de cada, beleza? Uma colinha assim. Isso, olha lá. Olha lá. Muito bem. Boa. Pega de outra agora, Manu. Você vai pegar, João? Bom. Eu vou pegar. Vou pegar esse aqui, olha. Vai pegar aquele azedão lá? Vou pegar esse aqui. Pode ser pegar. Esse aqui. Esse é muito gostoso, olha o de morango. É bem azedinho. Quer ajuda pra pegar que tal? Com esse, pode ser? Quer ajuda, João? Não, é porque eu tenho que abrir, né? Espera aí que a tia ajuda você pegar. Eu ajudo vocês. Você abre o saquinho e a tia pega pra você, beleza? Eu esqueci de abrir o saquinho. Mas esse aqui é bem enrolado. Esse é bem enroladinho. Calma, gente. Eu vou pegar mais de baixo. Aqui, olha. Vai querer pegar aquele azedão lá, João? O picante? Hã? Vai querer provar o picante? Sim. Fala do outro lado. Vamos lá. Vem, Manu. Tá. Vem. Aqui, você abre aqui, ó. Mas eu vou pegar. Qual que é o picante? Esse aqui, né? Nossa, se você for pegar, tem que colocar em outra sacolinha. Ah, senão vai ter sabor. Os outros danços podem ser. Não pode misturar, senão vai ficar aqui. Sim, porque... Porque... Você já comeu pimenta no salgadinho? Você já comeu. E você gostou? Gostei. Sério? Não mordeu essa boca? Não, não mordeu tanto. Ô, ô, você é muito forte. É. A gente também comeu miojo que eu até gostei. De pimenta? Miojo coreano apimentado, né, Manu? Eu já comi um desse apimentado mesmo. Você comeu tudo? Mais apimentado. Quanto que vocês querem? Olha, esse filme. Põe um de cada. Um de cada? Quer pegar e colocar aqui? Pode pegar. Segura isso aqui. Pega lá, João. Pega um pra você e um pro Manu. Pega, comezinho? Pode pegar. É muito picante? É bastante. Eu não consigo comer. Você não consegue comer? Eu não consigo comer. Isso significa que eles não vão conseguir comer também, né? Pai, já comi um miojo mais apimentado. Colocou dois? Coloca mais um. Sim, mais um. Tem só um. Tem que filmar ele, fechando. A gente vai filmar depois. Prontinho? Já come com uma garotinha de água do lado. Tem que ser leite. Leite? Leite, verdade? Parece que é. É, o leite. Segundo a menina da loja coreana, o leite corta a ação da pimenta. Ah, é? Ó, Manu, ó. A água só pode comer pra dentro e comer pra dentro. Pronto, Manu. Fecha. Boa. É, ó. Fim com pimenta esse aqui. Diz que é muito apimentado, hein? Diz que é muito apimentado, acharam. Você viu que tem pipoca de fim, hein? Tem algodão doce de fim. Segura pra mim? Eu gosto de pizza. Fala, Joel. Olha, Manu. Qual que você pegou aí? Agora imagina escolher o urso desse ou o urso desse? Ó, esse aqui é doce e esse aqui é arido, lembra? Azedinho. Olha o tamanho desse morango de fim que o Manu vai pegar, hein? Olha o tamanho desse que eu peguei. É, olha aí, ó. Vai, Manu. Pronto. Vamos pegar o gigante? Pronto, Pronto, Pronto. Meu Deus. Dá pra fazer... Agora chega, hein? Meu Deus. Eu tenho o Fini pequenininho. É, só fazer. Tem até sacolinha da Fini, João. Olha aí, ó. Olha que demais, hein? Sacolinha personalizada da Fini. Olha o Manu que tá levando a dele lá na frente. Manu, deixa eu... Manu, deixa eu ver essa sacola da Fini. Olha aí, sacola personalizada da Fini, hein? Lindo demais, hein? Tá aqui dentro. Acho que não vai ter como mostrar, mas quando chegar lá nós máscara. Você comprou o Fini apimentado? Sim. E eu peguei a... Eu não quero provar. Ah, é? Pegou a minha filha de Coca-Cola? Papai, eu não quero provar. Qual é a mãe? Galera, eu simplesmente me perdi da Jéssica, do Manu e do João. Olha, eles estão passeando aqui pelo shopping e eu me perdi deles. Agora estou tentando localizá-los. A Jéssica e as crianças falaram que iam nas lojas americanas. Eu acabei de encontrar as lojas americanas aqui, olha. Agora resta saber se eles estão lá dentro. Bora descobrir? Bom, pessoal, estamos dentro das lojas americanas e aqui tem Hot Wheels. Olha, R$19,99. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum carrinho diferente que a gente não tem na nossa coleção, hein? Olha. Esse aqui eu gostei, hein? Olha, de corrida. Vou separar daqui, olha. Aqui tem bem pouco Hot Wheels. Olha esse daqui, parece... Esse carro de rali. Olha aí, ó. Não tem muitas opções diferentes, não. Olha aí, a Hot Wheels não tem tantos diferentes, mas a gente viu que tem Monster Jack, ó. Não são da Hot Wheels. Olha, parece aquele... Olha, Manu. Parece aquele um do McDonald's que a gente tem, olha. Olha que legal, hein? Olha o touro louco. Olha, são idênticos, né? Olha o touro louco. É igualzinho daquela coleção que a gente tem do McDonald's. Olha, inclusive esse aqui, ó. Legal, hein? Maiores por debaixo. Ah, tem maiores aqui embaixo? Olha aqui as pistas da Hot Wheels, Manu. Olha o tamanho desse. Qual? Eles são bem maiores, né? Olha aqui, ó. Olha as pistas da Hot Wheels aqui, olha. Olha a Hot Wheels Siria. Ah, aquele a gente tem, ó. Olha o carro que muda de cor. Olha o tubarão robô. Legal, hein? Olha que legal, tem carrinho que tem 9,99. É tipo Hot Wheels, não é Hot Wheels, olha. Olha que demais, hein? Um modelo bonito aqui. Tem uma bandeira, olha. É. Isso parece Hot Wheels, mas não é, né? Olha que demais. Ah, tem penduradinha aqui, olha, pra gente ver. Olha que demais. Olha esse amarelo que bonito, hein? Olha esse aqui, olha. Esse aqui é diferente? Olha esse outro aqui, olha. Gostei, hein? Olha uma chareta, né? Só que esses não são Hot Wheels, olha. Não dá pra gente colocar nas nossas pistas, ó. Olha aí, Manu. Era aí que o Papai Noel ficava. Olha o trono dele lá, ó. Será que ele tá aí, João? Já passou o Natal, hein? Olha que bonito, hein? Era aqui que o Papai Noel ficava. Olha aqui. Ah, isso aí é o troninho? Olha o trono do Papai Noel, hein, João? Viu? É macio? Sim. Olha que legal, hein? Olha, que demais. Pra colocar as cartinhas do Papai Noel, hein? Deixa eu sentar nesse trono aí pra ver se ele é macio mesmo. Agora eu vou sentar aqui no trono do Papai Noel, hein? Nossa, olha isso, hein? E aí, João? Um trono desse aqui pra nós jogar videogame, tá bom ou não? Tá. O que você acha, Manu? Acho que exagido. Tô me sentindo o Papai Noel aqui, olha. Ho, ho, ho. Olha aí, Manu. Olha que bonito, hein? O espaço do Papai Noel, hein? Bem legal aqui, olha. Caixinha de cartas. Bora. Bom, nós estamos chegando na RiRap aqui do Shopping de Piracicaba. A RiRap lá do Shopping de Botucatu, que é uma grande parceira do mágico Bianconi e da família Bianconi. E nós estamos aqui, olha, na RiRap do Shopping Piracicaba. Bora ver o que tem de legal aí, João? Bora, Manu. Bora entrar na RiRap? Bora lá. Olha quanta coisa legal, hein? Nossa, é bem grande essa loja, hein, João? Olha aí, Manu. Caraca, hein? Que demais, é muito grande essa loja, hein? Olha isso. Oi, Manu. Olha aí, mochila do Caio da Hot Wheels. Olha aí, pera que a gente vai ver já. O que foi, Manu? Olha essa patinete diferente. Essa é diferente da sua, essa tem duas rodas na frente. Essa aqui não vira. É porque ela tem duas rodas na frente, a sua tem duas atrás, lembra? Olha aí, ó. Mas por que ela não vira? Isso aí só vai reto, eu acho, né? Ela tem que virar, né? Mas é mais difícil, ó. Deixa eu ver. Ela vira, mas é mais difícil. Vamos ver o que mais tem aí? Ela não vira. Será que tem Ultimate Garage aqui, João? Será que tem Ultimate Garage? O que é isso aqui, ó? Olha aí, ó. Monster Truck Robô. Esse aqui é o tubarão, né? O tubarão de Lego, não é isso? Olha que demais, hein? Era isso. Eu tô trabalhando. Cadê a mochila de Hot Wheels que você viu? Ali. Vamos ver aqui, ó. Mochila de Hot Wheels. Cadê? Ah, é aqui, ó. Bunchark, né? É mesmo, hein? Olha aqui, ó. Olha Hot Wheels aqui, olha. Nossa, olha quantos Hot Wheels. Será que tem algum que a gente não tem aí? Aqui sim tem Hot Wheels, hein, Manu? Olha aí, ó. Olha essa. Olha essa vã, hein? Olha aqui, João. Leva aqui dentro. Tem um buraquinho, tem vários legais, hein? Será que tem Ultimate Garage aqui? Acho que é um buraquinho original. Essa aqui é original. É mesmo, hein? Deixa eu ver. Muito legal, hein? Deixa eu ver, João. Será que tem Ultimate Garage aí? Vamos ver se chegou, Ultimate? Olha que demais esse avião da Patrulha Canina. Olha isso. Até eu quero brincar num deles. Olha aí, ó. Qual que é o azul, João? Esqueci o nome dele. É o Jay-Z. É o Jay-Z mesmo. Ô, João, você viu esses kits de skate de dedo aqui, filho? Olha aqui, ó. Tem bikes. Olha isso aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Não tem bike, não. Olha aqui, ó. Olha quantos skates de dedo que vem. Cadê as pistas? Olha as pistas, João. É verdade, hein? Onde que tem bike? Olha a bike aí. Nossa, acho que eu vou querer levar uma coisa. Um pedaleiro, hein? Olha que demais, hein? Olha as pistas, João. Aqui em cima. Olha, dá pra montar vários, hein? Legal, hein? O que você encontrou aí, João? Luva de pedreiro. Olha o luva de pedreiro aí, ó. O boneco do luva de pedreiro, ó. Quanto custa? R$ 49,99. Não tá caro, hein, João? R$ 50, né? 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 O que você encontrou, Manu? Olha o tamanho do Boney Shark. Diferente, hein? É da Hot Wheels? É, olha. É da Hot Wheels mesmo. Que demais, hein? Onde tem pista da Hot Wheels que eu não achei ainda? Onde estão as pistas da Hot Wheels, João? Isso. Nós estamos à procura das pistas da Hot Wheels. Será que nessa loja da R-Rap não tem pistas de Hot Wheels? Olha aí, estamos à procura. Nada, Manu? Não. Ixi, não estou encontrando, hein? Está difícil, hein? Eu acho que não tem, não, hein? Não tem. Ó, aqui tem coisa da Hot Wheels, mas não é pista. Olha aqui, tem uma mesinha da Hot Wheels. Olha, pai, tem um violão da Hot Wheels. Violão? Uma guitarra, né? É. É verdade. Mas não tem pista da Hot Wheels, hein? Para cá, Manu. Vamos procurando aqui, olha. Não temos pistas. O que você encontrou aí? Vai fazer a cesta? Vai. Olha lá, Manu vai fazer a cesta, ó. Nossa, foi bom, hein? Vai. A última, hein? Qual que você vai pegar? Você perdona aí? Vai. A última, hein? Vai. Eita, faltou força agora, hein? Vai. Olha lá, ó. Eita. João, eu estou fazendo a cesta, hein? Eu tenho que vender a cesta. Vai. Vai, Manu. Ó, agora... Nossa, caiu, hein? Agora chega, hein? Está esperando para mim. Vai. Vai, João. Vai. O João vai fazer a cesta no sexto, hein? Vai. Está longe, hein? Ó, na primeira, hein, João? Boa. O que tem aí, João? Olha aqui. Bola do Barcelona. É verdade, hein? Bola do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid, isso aí? Sim. E... Do Palmeiras. Palmeiras e... Do Corinthians. Do Corinthians. Olha aí. São bolas de quê? São bolas diferentes, hein? Que bolas aqui? São palmeiras. Olha que demais, hein? Gostei da bola do Barcelona, hein? Isso aí está bem difícil. Eu gostei da Barcelona. Olha que Manu encontrou a patinete da Hot Wheels. Olha aqui, Manu, o tamanho desses Monster Trucks da Hot Wheels. Mas eu comprei um desses. Caraca, é demais, hein? Olha os Monster Trucks. Vamos ver aqui, ó. Pai, mas eu vou comprar um desses, pai. Deixa eu ver. Nossa, gostei desse, hein? Olha o tamanho. Caraca, hein? A gente não tem desse aqui, ó. Nem pequeno, nem grande. Esse aqui a gente tem, mas ele é verde. Qual que é esse aí? Deixa eu ver. Nossa. Esse daqui não parece aqui da pista do Lupin? O verdão, né? Olha que demais, hein? Qual que é a escala dele? Não tem a escala aqui, ó. Mas é bem grande. Olha esses aqui, Manu. Que legal, hein? Olha, tem o Triciclo. Que demais, hein? Isso é muito... Olha aqui. Olha aqui, tem uma pista Monster Trucks. Olha. Isso aí não é Hot Wheels. Olha. Legal, hein? Olha a cor. Será que esse aqui ele muda de cor, ó? Agora é possível. Ele tá todo sujo de barro. Será que ele muda de cor? Eu acho que não muda. Será? Olha que legal, hein? Olha, gente. Tá bonito. Olha, esse daqui a gente já tem, olha. Olha que demais, hein? Olha, olha o tamanho de um outro aqui. Tract Builder. Olha, uma prateleira que vira Tract Builder. Olha, aquele... Ô, João, você viu o tamanho? Olha que legal, João. Esse Monster Truck. Esse grandão aqui, ó. Pneu rosa. Tá bom. Demais, hein? Que demais. Olha aqui, pai. Esse aqui eles não têm, ó. Esse é um Triciclo, né? Também não tem. Qual? Não lembro. Ah, viu na Re-Rap, né? O que que é? Play Blade. Play Blade? É. Olha que legal os homens aqui, olha. É uma Play Blade. Play Blade? O que faz uma Play Blade? Ela gira, tem derrotado. É preciso para apagar. É para apagar uma primeira. Entendi. Já fiz isso aí, né? E nós estamos subindo. Olha aí, João, aí. Tá subindo aonde, João? Vai pra onde, Manu? Olha o Manu subindo, ó. Escada Rolante. Porque nós estamos indo numa outra loja de brinquedos onde tem um dinossauro saindo da parede, olha aí, ó. Tá saindo agora da Escada Rolante. Opa, saímos, hein? Onde tá a loja de brinquedos? Olha aí, o Manu, ó. Olha a Jéssica. Olha lá, a loja ali, ó. Olha lá, ó. Pica-pau. Olha lá, ó. Tá na frente, ó. Bora, Manu. É ali que tem o T-Rex saindo da parede? Sim. Olha lá, ó. O outro que tá ali. Tem vários brinquedos legais nessa loja aqui, olha. Pica-pau. E ela tem um T-Rex saindo da parede. Olha lá, olha que demais. Que incrível, hein? Não era aqui que tinha... Ah, Tita. Cuidado aí, João. Depois você pula aí, ó. Deixa a menina pular agora. Vem, Manu. Vamos entrar aqui, olha. Olha que demais, hein? Olha que legal essas pistas. Essas a gente já tem. Olha aqui, ó. Não tem muitas opções de potwheels. Mas olha que legal. Aqui tem uns dinossauros saindo da parede. Olha, muito legal essa loja. Olha o T-Rex, o tamanho. Parece de verdade, olha. Parece que ele tá saindo da parede mesmo, olha. Que demais, hein? Você viu que realista esse T-Rex? Olha. Tamanho da boca dele, hein? Parece que ele que a gente viu no shopping de Guarapuaba, lembra? Ah, mas vem aqui, pai. O quê? É aqui. O que você quer me mostrar? Ele tá amarrado aqui, eu acho, ó. Vamos comprar um desse? Ele não tá amarrado. Olha aqui, peraí. Olha essa bike, é monóquia, você viu? Uhum. Você viu essa bicicleta? Eu vi. Parece uma moto, hein? Será que você consegue andar nela? Pra gente comprar uma dessa pra você, hein? Opa! Olha, faz barulho aí. Olha. Parece barulho de moto, hein, ó. Que legal. Que legal. Tem rodinha, mano, dá pra você andar lá. Vai, Manu, vou gravar o Manu fazendo parkour. Vai, Manu. Olha o Manu fazendo parkour, ó. Vai, Manu. Nossa, não pode cair, hein? Vai, Manu. Isso, ficou difícil, hein? Falta só mais um, hein, Manu. Nossa. Vai voltar agora? Difícil, hein? Olha aí o Manu fazendo parkour, ó. Vai, Manu. Olha aí, ó. Vai, Manu. Falta pouco, hein? Nossa. Agora vai lá. Vai lá no jump. Olha lá o jump pulando, ó. Vai, João. Pula aí. Olha aí, ó. Boa. Posso começar? Hã? Posso começar? Pode. Olha o João vai fazer o parkour, ó. Cuidado, hein? Olha aí, ó. Boa, João. Olha o João fazendo parkour. No shopping de Piracicaba, hein? Boa, João. Olha aí. Boa. Caraca, olha só, a gente chegou aqui agora, olha. Olha, num local que só tem maquininha de pescar ursos. Mas olha o tamanho dessa garra aqui, João. Essa garra aqui pega você, João. Olha isso. Que demais, hein? Olha, por todos os lados, a gente pega as maquininhas que pegaram. Olha que demais, hein? Pai, passa o cartão. Olha aí, ó. Opa, faz. Passa o cartão. Passa o cartão? O que foi, Manu? Passa o cartão. O que é o cartão? O céu. Ah, é? Passa assim? Passa o cartão? É, passa. Passa o cartão, olha aí, ó. Desceu, hein? Pegou, hein? Nossa, faz aí. Opa, ó. Tirou da posição agora, né? Olha aí, ó. Caraca, hein? Difícil, hein, João? Passa o João aqui? Passa o cartão. Passa o cartão, né? João, vai descer, hein? Olha lá, vamos ver, ó. Desceu, hein, João? Vamos lá. Olha aí o valor, ó. Vamos apertar aqui. Vamos ver quanto que aperta. Onde que aperta aí? Toque aqui. Toque aqui para que quero. Quanto assim, você vai querer? Vou querer pegar 10 reais. É isso. Débito ou crédito? Débito. É a aproximação? A aproximação. Você coloca aqui atrás. Aqui atrás? Uhum, pode custar. E aí, foi? Foi? Olha aí, ó. Vai sair quatro fichas? Isso. Primeira vez que você vem aqui? Primeira. Eu vou gostar. Uma primeira ganha mais ficha de bônus ou não? Vai aqui para mim as fichas, na minha mão. Você gostou de jogar agora aqui, João, eu gosto de ser, ó. Não é que assim já acha gostoso de jogar? É. Olha aí, ó, as fichas. Vamos ver aqui, ó. Peguei quatro fichas, tá bom? Não, uma ficha. Calma aí. A gente vai lá agora. E aí, João? A gente vai. A gente pegou quatro fichas, hein? Olha aí, ó. Vamos procurar aqui, ó. Vamos olhar todas as máquinas para ver qual que a gente vai. Ô, mãe, eu quero ir na primeira. Na primeira? Essa aqui. Mas não tem nenhum fácil de pegar aqui, eu acho, hein? Essa aqui tá fácil? É? Não, acho que não é. Olha lá, desceu lá, hein? Olha lá, pegou, hein? Nossa! Olha ela. Vem aqui, Manu, vou pegar uma aqui, ó. Por que ela não começou? Por que ela não começou? Por que ela não começou? Ah, agora sim. Ele vai descer, né? Vai descer, né? Você vai girar. Será? Vou apertar, hein? Desceu, hein? Vai, joga a sua. Onde você vai jogar? Onde você vai jogar? Pera aí, pera aí. Que boa. Deixa eu encerrar aqui, ó. Aí, indo. Tem mais. É o que você vê no seu olho. Levanta. Vem na curva aqui, ó. Deixa pra cá. Deixa pra cá. Vai. Olha aí, o João. E aí, João? O que? Coloca. Aí, vai lá. Já começou, hein? Não aperta o botão, você não desce, hein? Olha lá, o João posicionando. Deixa eu ver. Parece que tá, hein, João? Um pouquinho mais pra lá. Mais pra lá. Pra lá. Um pouquinho mais pra cá agora. Um pouquinho pro celular. Aí, tá bom. Acho que é aí. Não, aí. Acho que é aí. Olha lá, desceu, hein? Pegou, hein? Ah! Quase, hein? Vai, Kate. Joga uma aí. Pera aí, ó. Vez do Caíque agora. Vez do Caíque, viu? Olha lá, o Caíque, ó. Qual que você vai, Caíque? Vou nesse daqui, ó. Desluxo, filho. Olha lá, ó. Não, vamos daqui. Caíque posicionando, hein? Nossa! Todo mundo, ó. Todo mundo, ó. Bom, pessoal, assim, a gente vai se despedindo aqui do shopping de Piracicaba. Olha aí, ó. Anoiteceu. Ficou eu e o Manu pra trás. Agora a gente vai procurar a Jéssica, o João e o Caíque. Onde eles estão. Aqui, Manu. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha o nosso vídeo, deixem bastante like. Se inscrevam também. Segue a gente lá no Instagram, arroba Magico Biancone, arroba Família Biancone Oficial. E não se esqueça de compartilhar, deixar muitos likes pra gente aqui no... Muitos likes pra gente aqui no YouTube também. A GoPro perde um pouco a qualidade do vídeo noturno, olha. E assim vamos nos despedindo do shopping de Piracicaba. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aí, hein? Eu achei que vocês tinham ido no banheiro. Foi o Manu esperando vocês lá. E vocês nos abandonaram lá. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso passeio aqui no shopping de Piracicaba. Não se esquece de deixar aí o like pra gente, deixar um comentário. E se inscrever no nosso canal, beleza? Um abraço. Fui! E aí